Olá gente bonita! Vocês já estavam com saudades né de ouvir uma polêmica da nossa pobre menina rica cristal beiçudo Kylie Jenner, não é mesmo? Então se prepara, porque o vídeo de hoje tem uma polêmica pesada! Kylie resolveu organizar uma festa para sua nova, maior e melhor amiga amor, a Instagrammer Anastacia Caranicolau. Mas Breno, você tá doido? Onde é que tá a polêmica quando uma pessoa organiza uma festa para a melhor amiga? O problema foi o desrespeito e a banalidade com que a Kylie tratou o tema da festa! Até porque tem coisa que não se brinca viu dona Kylie? Se é perdoável ou não, você vai saber depois de assistir o vídeo! Bom, tudo começou quando dona Kylie Jenner resolveu compartilhar umas fotos e uns vídeos vídeos da festinha surpresa que ela organizou para a BFF Anastácia. E se você acha que o tema escolhido foi Festa Havaiana, errou! Kylie não conseguiu pensar em nada melhor e resolveu pegar, assim, um tema muito sensível que diz respeito à luta e o sofrimento diário de milhões de mulheres pela igualdade de direitos. Dito isso, Kylie sensualizou muito, com os icônicos chapéus brancos e os vestidões vermelhos da série The Handmaid's Tale ou O Conto da Aya com tecla SAP. Calma, se você não tá entendendo nada, quieta esse si que eu te explico! Aqui vai um resumo sem spoiler só pra dar um contexto. A série é uma distopia, um cenário imaginário de opressão e desespero e dado o ritmo das coisas no mundo, é bem passível de acontecer daqui a um tempo. Mas isso é algo que ninguém, em sã consciência, gostaria que fosse verdade. Na série, todas as mulheres são divididas em classes. Mães de família, governantas, funcionárias do estado, empregadas que são chamadas de Martas e as Ayas, que são as que mais sofrem, porque vivem pra servir as famílias e engravidar além de sofrer a série inteira. Mulheres são proibidas de ler e muito menos escolher as roupas que usam, é tudo uniforme. Sim, é pesado nesse nível. A série é excelente e coloca a gente pra pensar, praticamente um alarme pra que a gente evite que um dia a sociedade chegue nesse nível. Em um dos episódios, por exemplo, um casal estéreo recebe do governo uma Aya para que o homem possa engravidá-la e depois de parir, a Aya deve entregar o bebê para o casal. É tipo uma barriga de aluguel, só que mil vezes oprimida. Quem diria né fados e fadas deste canal, que num vídeo da Kylie, a gente ia falar de política! Tutupau! Fato é que muita gente relaciona o que acontece na série com o rumo que os governos em alguns países vêm tomando, afetando especialmente a liberdade das mulheres. Soa familiar? Pois é. Além de levantar essa crítica aos extremistas, a série também propõe certas interpretações da bíblia que vão deixar você de cabelo em pé. Agora vamos voltar a Kylie. Me explica onde é que tá a graça de fazer uma festa com o tema da série? Obviamente que as mulheres que estão lá passando um dobrado pra lutar pelos direitos delas ficaram abismadas com essa atitude. O pior é que nem precisa ser feminista pra entender que Kylie errou feio, errou rude. Se você acompanhou tudo pelo Instagram, percebeu que a festa era bem temática, fazendo piada com um monte de coisas sérias. Os homens estavam vestidos de comandantes e as mulheres de aias, que são mantidas apenas para fins reprodutivos. Kylie ainda teve o disparate de caracterizar todas as meninas contratadas para trabalhar na festa como as martas. Kylie, para que tá feio! A doida enfeitou a mansão inteira como se fosse o cenário da série. As bebidas foram nomeadas com as frases que são usadas na série, como Tequila Under His Eye e Vodka Praised Bee. Pois Kylie é uma jovem mulher independente, empresária, dona de seu próprio dinheiro, mãe de sua filha, por livre e espontânea vontade, multimilionária, usa roupa, a maquiagem e o cabelo que quiser e a hora que quiser e que, até se diz ser feminista, parece que não entendeu muito bem o que é ser isso. Mesmo que quem narra é um homem aqui no canal, eu quero dar a palavra a vocês meninas! Entre os convidados estava nada mais nada menos que Sofia Richie, a namorada de Scott Disick, ex de Kourtney. Se vocês puderam acompanhar o reality que pinha por The Kardashians, viram que Sofia e Scott estavam de férias com a Kourtney. Olha, é muito despreendimento pra minha cabeça, ainda sem respeito né? Só sei que nessa família tem de um tudo! Claro que as pessoas ficaram chocadas depois que viram a festa surpresa de Kylie para o aniversário da melhor amiga. Teve muito comentário sensato, como por exemplo que, abre aspas, alguém precisava avisar a Kylie que ela estava celebrando o fato das mulheres não terem direito na vida, muito menos sobre a própria existência. A Kylie nem postou nada da festa no feed do Instagram, até porque quase ninguém apareceu pra defender ela né? O que você achou disso hein? Tá difícil ficar do lado da Kylie dessa vez né? Aliás, o assunto delicado esse! Como eu não quero ficar fritando nisso sozinho, quero saber o que você achou da Kylie ter usado The Handmaid's Tale como tema da festa de aniversário para a BFF Anastácia Karanikolau. Você acha que ela pisou na bola ou não pensou direito na seriedade dessa escolha? Tô te esperando aqui nos comentários pra gente conversar sobre isso! E se gostou, manda o link do vídeo pra todo mundo assistir! Dá uma dedada no botão do like e se inscreva também! Um beijo e até o próximo vídeo, tchau!